e agora vamos fazer uma vamos dar uma conversinha vamos conversar um post com aí eu gosto de fazer esse tipo de vídeo eu sei você que vem aqui comentar que meus tá que tá mudar eu sei que meus tá que tá mudando isso porque já faz muito tempo que eu tô aqui no Brasil e eu só convivo com brasileiro em convivência com brasileiros você agora vai falar a mãe você toda se influenciar eu tô tava com aqui a minha esmalha e eu resolvi fazer um pouco esse vídeo de conversa vocês que me segue há bastante tempo saber mais ou menos e como é que eu tava cá aqui no Brasil é mais ou menos de comentar minha cabeça e como é que tá o processo da minha carreira assim se bem que eu acho que eu não tenho uma carreira mas eu gostaria realmente de conversar um post com você que tá aí do seu outro lado eu acho que eu vou chorar nesse vídeo eu vou chorar opa pessoal como é que é tudo bem com você quem não me conhece sou batista miraço vídeos na internet faz que 5 anos 8 anos não sei não tenho noção um ano para cá aconteceu várias coisas na minha vida nem mesmo eu consigo tipo digerir um ano sem queria falar sobre mais ou menos de comentar minha cabeça ultimamente e como é que eu vou realmente a viver aqui eu acho que esse vídeo vai ser mais ou menos um vídeo de desabafo uma experiência minha que eu queria falar primeiro é viver sozinho para mim tá ser algo bem 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 sei lá trai na no sentido de que eu sempre vivi com alguém sempre vi com eu sempre vi com a minha família e era barulho todo o tempo eu posso gritar ninguém vai mandar calar a boca só que ao mesmo tempo é triste triste porque você não está literalmente sozinho essa é a vida que eu decidi levar essa é a vida que eu realmente quis levar sempre isso que eu vou ser aqui agora ele é um vagabundo ou sobreviver sozinho que eu notei e realmente aqui e realmente acontece muito é no sentido de eu fazer algumas coisas eu tenho pensado muito se será se realmente às vezes vale a pena o que deixar tudo que eu deixei na Angola que nesse caso não é dinheiro mas é o maior que dinheiro que a minha família a vivência aqui sozinho vai ter um sentido muito muita angústia também de ter um sentido muita saudade da minha família acho que isso deve o caso de eu ser muito apegado a eles então isso me matado muito muita gente a olhar para mim olhar para o meu para mim redes sociais e falar tá rico a famoso mas na verdade o que realmente eu tô é deprimido agora vamos falar sobre Brasil país que eu sempre sonhei em mim aí sempre eu olhava para a televisão e estava sempre um dia eu preciso estar nesse país um dia eu preciso conhecer realmente esse país hoje eu tô aqui a viver sozinho viver de um sonho nem o mesmo eu consigo entender o que que tá acontecendo na minha vida eu acho que acontecer tanta coisa de uma só vez que tá sendo difícil de gerir e as coisas vão passar e é mais ou menos isso falam muito sobre depressivo uma forma de brincadeira mas eu acho que eu fico mais triste algumas vezes porque tem vezes que realmente a saudade da minha família bate bate muito vejo amigos meus falarem ah meu sonho é viver sozinho cala tua boca eu não sou em viver sozinho é uma merda você pensa só você vive com seus pais você sujou alguma coisa não que seja obrigatório mas você pode ir dormir quando você acordar vai tá limpo porque alguém limpou pra ti já morar sozinho ninguém limpa porra nenhuma pra ti uma vez eu caguei esqueci de dar descargação saí e adivinha só voltei e encontrei a porra do cocô tem seu lado dos bons e seu lado contra lado com todos lado bom privacidade também já não adianta ter muita privacidade eu nem faço sei um ponto que eu queria falar sobre acho que rede social sobre seguidores sobre é bastante seguidores assim queria muito ter seguidores e olhava pra minha eu teve tem vezes que eu olho para meus vídeos e eu falo caralho é muito bom ter seguidores é muito bom ganhar seguidores mas atualmente eu fico a pensar me faz muito mal é pra vocês se desescreverem tá me faz mal no sentido mental porque você fica se cobrar muito você fica a pensar eu tenho que trazer o melhor conteúdo eu tenho que gravar o melhor vídeo mas não necessariamente que você precisa fazer isso atualmente eu tô muito assim porque você vê que às vezes os números sobem às vezes os números descem você fica nessa constância de número olha para um número de seguidores você olha para o número de engajamento você fica tipo flopeio olhem só eu pensava vou viver sozinho minha casa vai tá arrumada sempre eu vou ser aquela pessoa que olhava para a casa dos outros julgava porque a casa tá muito suja mas olhem para essa gileta aqui só tem aqui só tem lixo não mas sem brincadeira aqui não tem nada saudável preciso comer algo saudável você que tá aí tiver fogão me oferece fogão preciso de fogão tô cansado de comer aí só mini tripé eu tô gravando esse vídeo só pra apostar mesmo porque eu também tô sem nada pra fazer aqui em casa meu irmão enviou meu quarto esse é meu quarto vivendo sozinho aprendendo a viver sozinho eu queria falar um pouco sobre rede social que é um mundo em que muita gente que tá aí principalmente vocês que trabalham para redes sociais e dizem ah é bom ter seguidores é bom ter bastante seguidores é bom ter conhecido é muito bom inclusive muitos de vocês que me encontram na rua muito obrigado não tenham vergonha de mim mamãe atualmente eu tenho um o que é um milhão no instagram 1 milhão no tiktok quase 2 milhões 200 mil no twitter quase 100 mil no facebook tem muita gente que vem aqui nos vídeos comentar tá só mudar o sutar mas os vídeos já não estão a ser os mesmos tá sem muita cobrança pra minha cabeça logicamente tá me levar num num lado em que eu mesmo não tô aguentar mais e lado triste que é o lado de acordar e não saber o que fazer por ultimamente eu sou tentado nessa casa e sabe o que que eu posso fazer para melhorar o que que eu vou fazer para melhorar você que é bom sempre inovar eu sempre eu sei que é bom sempre trazer algo novo eu leio comentários de qual que o sotaque tá mudar eu não consigo notar que o sotaque tá mudado isso porque eu vivo 24 horas com brasileiros e eu sou influenciado ser humano é influenciável sim o que as pessoas não percebem é que nem todo mundo é igual você que não é influenciável você não sou eu não sou você todo momento bem difícil de digerir as coisas porque eu só acho que eu pensei em conhecer hoje me conhecem me olham para o meu nome eu fico tipo isso eu como é que eles me conhecem enfim eu sei que eu tô muito distante do youtube eu tenho olhado para o youtube para o meu canal do youtube eu estava muito triste comigo mesmo porque tem vezes que eu acordo e falo eu vou gravar e tem vez que eu e nesses mesmos dias eu falo eu deixo o dia todo passado não faço porra nenhuma ou seja para procrastinar infelizmente tento sempre sair do buraco eu sinto que eu tô entrando um buraco eu sinto que eu tô entrando um buraco e ao mesmo tempo eu sinto que eu tô me vendo nesse buraco e eu olho eu a entrar no buraco e falo foi e eu olho eu mesmo entrando no buraco e não faço nada só olho e falo ah mas vou fazer a depois da manhã vou fazer eu tô cansado de ser assim eu tô cansado de me procrastinar tô cansado de Brasil é um país que eu queria muito conhecer o Brasil é um país que eu queria muito tá inclusive eu tô e pode ver um sonho mas ao mesmo tempo eu tô eu dou conta que esse sonho não adianta viver esse sonho sem aquelas pessoas que realmente te ajudaram no início aquelas pessoas que realmente olharam para ti e falaram você vai conseguir algum dia você é muito melhor e mesmo que eu tô ficando voando na rua e enquanto vocês seguidores na rua me olham e ficam a tremer ficam tipo batista batista e suas vezes também me deixa confuso o ponto de eu entrar numa crise existencial e me perguntar quem sou eu sei que esse vídeo talvez seja sem sentido para vocês mas para mim tá sem um desabafo para mim tá certo para mim já tirou uma metade do que eu sinto e eu também vou falar sobre o futuro o futuro me assusta o futuro me dá medo o futuro é o que eu olho e falo cara se daqui a três meses eu não tiver mais no raio para pensar será que daqui a três vezes a gente vai esquecer de mim que eu vou ser simplesmente aquele será que vai ter algum vídeo falar o angolano que viralizou em 2000x e sumiu tipo eu não quero ser essa pessoa eu quero ajudar algumas ideias aqui de conteúdo para trazer mas eu vou matar essa preguiça e vou começar a trazer conteúdo para vocês pensou uma coisa também que tem me deixado um pouco assim sobre a cidade de São Paulo é uma cidade agitada todo mundo tá aqui todo mundo aqui vai a procurar de um trabalho todo mundo aqui vai procurar de um corre como dizem ao mesmo tempo que é uma cidade que tem muita gente ao mesmo tempo para mim é uma cidade depressiva Então é isso família muito obrigado por assistir o vídeo de aqui eu só queria realmente falar um pouco com vocês isso para mim isso me serviu como um desabafo eu mandava para o Brasil para Angola para São Gabão e Príncipe para Portugal até amanhã e falou